Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje o jogo da vez é Wide Gunman, jogo de entendinho aí pra pistola Zap, né? Eu consegui emular aqui a Zap através do mouse, né? Ficou bem legal. E é isso, vamos jogar aqui mais um jogo de faroeste, né? Já que essa semana vai ser dedicada ao gênero, em homenagem ao meu velho pai, que era fanzaço do gênero, né? E desde quarta-feira que eu tô jogando jogos com o tema faroeste, né? É isso aí, vamos começar aqui a jogatina. Wide Gunman de Nintendinho. É isso aí, vamos lá. Acho que eu atirei antes. Tchau. 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 Tchau! 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 Tchau!